Eu só quero te lembrar de quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passam juntos A gente só queria amar e amar e hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar, quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou céu e mar, céu e fim E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão